Você vai conhecer agora a história de um esporte violento com moças muito simpáticas. Um time de hockey no gelo só de mulheres. Mulheres que batem e posam para um calendário só para homens. Essas jovens sensuais, delicadas, tão femininas, fazem parte de um time de hockey. O esporte menos feminino do mundo. É o esporte nacional do Canadá. No campo, quer dizer, na pista de gelo, essas moças do Isotopes. Em campo, elas batem tanto quanto os rapazes. Na bola, quer dizer, no puck. Esse disco de borracha que também serve como a parte de baixo de um biquíni. E no campo, guerra é guerra. Rebeca é fotógrafa e jogadora. Foi ela quem teve a ideia de fazer esse calendário. O que o seu marido achou dessa foto? Ele gostou, mas não quer que todo mundo veja o material. Ser jogadora de hockey não é fácil. São pelo menos 10 quilos de equipamentos que têm que caber numa mala. Elas têm que ser duras, mas sem perder a ternura. Na hora de jogar, elas são, digamos assim, mais ou menos. Elas acabaram de sair da terceira divisão e, desde que chegaram à segunda divisão nacional, não ganharam uma. Eu disse à goleira do time que ela estava com um jeito de gladiadora. Eu pergunto, isso lá é esporte para mulher? Enquanto não posa para fotografia nem joga hóquei, a goleira é uma excelente matemática. Esta aqui é personal trainer. E quando foi posar, ela mostrou, digamos, uma pequena tatuagem na coxa. No calendário tem gordinha, magrinha. E Rebeca me mostra a foto que faz mais sucesso, que é a de Shannon, que joga de zagueiro direito. É, ela tem jeito. Zagueiro direito. As moças do time de hóquei fizeram o calendário para ajudar uma instituição de caridade. Mas não é barato sustentar esse hobby. Custa o equivalente a 4 mil reais por ano. Com roupas, proteção, sapato. E deve ser divertido. Essa bióloga diz que deixa os problemas do mundo lá fora, enquanto corre atrás daquele pedaço de borracha. Pergunto a Rebeca o que aconteceria se elas, de repente, fossem convidadas para posar para uma página dupla da revista Playboy. Qual é o problema? Ela pergunta. Para quem já chegou até aqui, Playboy, bom. E eu entrei no ringue de patinação. Foi uma tentativa inútil, vocês verão, de transformar o puck numa bola de futebol. Francamente, essas moças jamais me chamarão para participar do Grito de Vitória.